Mas aqui tudo indica, alguém se passou por uma pessoa falecida e acabou assinando o caderno de votação. Isso trata-se de um crime muito complexo, que está merecendo a investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal está cuidando do caso e eu tenho certeza, e estou tomando as providências no sentido de pedir agilidade à Polícia Federal para que se chegue em quem praticou esse ato, porque, com certeza, além de botar em xeque o sistema eleitoral brasileiro, manchou o nome do município. É inegável que a ação durante esses oito meses, oito, nove meses que tramitou, não dá para negar que ela traz um pouco de insegurança. Porém, eu mantive o meu ritmo de trabalho. É lógico que a partir desse momento tranquiliza, não só eu como os funcionários, enfim, a própria população que estava aflita em relação a isso. E, como eu sempre digo, agora é bola para frente, para frente pescaria brava e botar em prática todos os projetos que a gente assumiu, compromisso com a população e continuar forte o trabalho que a gente está imprimindo.